Quem que tem mais de 35 anos de educação, levanta a mão, quem conseguir. Não, também não vou forçar, né? Quanto tempo, minha amiga? Você? 37? Nossa, ia acordar dessa hora, 37. Como é que pode? Oh, doida. O que você usou pra estar ligadão nessa hora aqui, hein? Alguém com mais de 37? Se não, eu fico ali. Mais? Calma, espera aí. É Márcia? Deixa eu ouvir aqui primeiro. Como que é o seu nome, minha querida? Renata, quanto tempo? 38. Olha o leilão. Dô nenhuma, 38 tá ganhando. Alguém com mais de 38? Ali, como que é o seu nome, querida? Regina. Quanto tempo, Regina? Puta merda, 45. Agora, 45. Ó, 45, Regina. Regina, 45. 45, ó. Começou, não tem mais? Regina, tá viva, tá mexendo. Vou aproveitar. Eu esqueci de perguntar seu nome. Como que é o seu nome, querida? Rosângela, 37. Tem que registrar. Cadê? Quem que tem? Como que é o seu nome, fia? Como? Elisete? Elisete. Elisete. Não, é raiz. Eu tô na expectativa. Elisete. Eles falam, Elisete tá chegando. As crianças já sentam. Nem sabem o que que é. Elisete. Elisete, quanto tempo, Elisete? 45 também? Meu Jesus. E quantos? 45 em quantos meses? Vamos ver quem que tá. As duas estão. Você ainda tá atuando, Regina? Ainda tá? Você ainda tá atuando, Elisete? Sim. Olha. Nossa, agora. Vamos ver o milagre. Onde tá? Você tá em sala de aula ainda, Elisete? Que série que você dá aula? Puta. Vai ser difícil bater, Regina. Regina vai ser ali, 45 anos e tá... Nó, Regina. Regina, você ainda tá em sala de aula? Que série? Eu tava em sala de aula. Ah, superior. Aqui nós íamos o Mar Vermelho abrir. Aqui nem usa mais leg. Aqui, Regina. Hoje, Elisete foi correndo pra casa, arrancou as leg, botou outra roupa, tá de carona, tá no carro que nem é dela. E aqui... Regina vai embora de Duster. Sozinha. Elisete. Do sexto ao nono. Elisete. Minha filha. E você dá aula de qual disciplina? Oh, inglês. Meu Deus. Inglês. Inglês. Elisete, how are you? Eu perguntei, você... Como você está? Não, eu vou também... Não é chato, vocês não entenderam o que eu tô falando. Elisete, é... Ah, 47 anos... Anos ago, after, to back. Não, mas você sempre deu aula... Mas já existia inglês há 45 anos atrás? Não tinha. Não. Não tinha Y naquela época. Não tinha, não é possível. Há 45 anos atrás, não tinha Y. Já tinha inglês há 40 anos. Meu Deus. Você mandou Y, você que mandou votar. E... Do you já é aposentado? Eu esqueci de ir aposentar. Já aposentei? Yes. E por que continuei de ir trabalhando? Elisete. Onde você quer chegar, Elisete? Vai brincando pra você viver. Vai arriscando. Vai viver um pouco enquanto você tá lúcida, filha. Pelo amor de Deus. Onde você quer chegar, Elisete? 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 Obrigado.